Início de jogo, oitavas de final, Charles lança Vinícius que chuta para fora. Tentativa pela esquerda, Juninho toca para Faísca que chuta fraco para o gol. Juninho vem pelo meio, Faísca pega e toca para Vinícius que chuta em cima do zagueiro. Cruzamento da esquerda, a bola passa pela área toda e na sobra Zé rola para Vinícius que não acerta o alvo. Charles lança Juninho sozinho, ele entra na área, dribla o zagueiro, dribla o goleiro e empurra para o fundo da rede. 1x0 América. E aí Nem deu tempo de comemorar e o ZNC consegue roubar a bola na lateral e num cruzamento sai o gol de empate. Tudo igual no placar, 1x1. Charles lança Juninho, que corta para a direita, entra na área e escorrega na hora do chute. Cobrança de falta pela direita, Charles busca o ângulo, mas chuta por cima. Lance novamente pela linha de fundo no setor esquerdo. O atacante do ZNC rouba a bola e chuta sem ângulo e contou com a cooperação do goleiro Matheus. 2x1 ZNC virando o jogo. Fim de jogo ZNC 2 classificado América eliminado da competição 1 1x1 ZNC 2 classificado 1x1 ZNC 2 classificado 1x1 ZNC 2 classificado 1x1 ZNC 2 classificado 1x1 ZNC 2 classificado